Bom, eu gostaria de iniciar essa coletiva fazendo desde já um convite à imprensa de violência. Nós pretendemos, como nosso primeiro ato de gestão, convidar os senhores, à imprensa de violência, especialmente vocês, à imprensa coletiva, para um evento que nós já estamos formatando. Eu vou colocar essa data inicialmente, porque ela está mais longe possível desse palestrante, que é no dia 26 de abril, às 7 horas da noite, o local vai definir, mas o palestrante já está definido, nós vamos ter a presença do nosso amigo aqui, Daniel Tuta Marques, com a outra família especialista em gestão profissional de clubes, inclusive tese de doutorado dele. Então o Daniel vai proferir uma palestra para vocês, ele para o conselho e para a família Botafogo, sobre como entender a S.A., como entender o Botafogo S.A. Então vocês já estão convidados, eu preciso de confirmação da presença de vocês, porque eu acredito que nossa gestão vai começar a partir daí. Eu percebi nessa semana de caminhada que há muito mal entendido nessa situação. Eu acho que se as pessoas entenderem qual é o projeto, o nosso trabalho, o trabalho do de todo mundo aqui, vai ser um trabalho mais tranquilo. E as pessoas vão entender também, agradejam vocês por dia. Então desde já eu gostaria de convidados para esse dia. Fica essa data, mas se houver alteração a gente vai usar para fazer questão de convidados pessoalmente. Ok? Dímico, boa noite. Parabéns de uma vez pela eleição. Pelo Estatuto você tem 30 dias a partir de hoje para nomear cargos para sua diretoria e tal. Você já tem alguns nomes confirmados para quais cargos você pretende apontar esses diretores? Sim, nós já fizemos contato com algumas dessas pessoas. Eu contei esse tema, eu estou aguardando a confirmação deles como sem emoção, né? Porque antes de entrar nessa... Na disputa do peito e nesse entendimento de ser presidente, eu não agi com emoção, eu agi com a razão. Mas eu precisei de resolver isso tudo dentro da minha casa, dentro da minha família. Então, graças ao apoio da minha família, da minha esposa, dos meus filhos e dos meus pais, a gente teve o entendimento de assumir essa missão. E eu preciso disso também dos meus diretores. Então, eu estou aguardando essa confirmação, nós vamos fazer isso de forma tranquila e serena até porque a bola vai começar lá e até lá, se Deus fizer alguma cabeça, eu vou montar. Quais cargos? Então, essa diretoria, ela tem a popularidade de montar uma nova gestão. Porque o estatuto é novo, nós estamos obedecendo essa questão. Então, nós estamos tomando cuidado, inclusive, com o nome dessas diretorias. Porque nós estamos baseando no modelo de gestão dos clubes que já estão adotando essa gestão partilhada e a gestão com o auxílio da empresa que é associada. Você pega que a gente está buscando muito no modelo europeu, que é o que o Botafogo está trazendo como diferença para essa nova gestão. Como a palestra ainda não aconteceu, eu acho que você poderia até resumidamente explicar para o torcedor do Botafogo que ela é responsável, que ela é responsável e ele é responsável. Então, você poderia explicar em rápidas palavras a diferença, qual vai ser a tua missão daqui para frente? Então, o Botafogo, ele atualizou suas dívidas. Ele pagou a maior dívida que existia, que é o nome do SEO, e parcelou seu débito fiscal e ele está parcelando o débito trabalhista. O Botafogo vive e, a partir do momento que ele saneou essas dívidas, ele foi procurado por um grupo de investidores. Onde foi fundada uma empresa chamada Botafogo esse ano, e o Botafogo detém 60% dessa empresa. Então, essa empresa gere o departamento de futebol e as receitas que esse departamento gera. Então, o futebol clube precisa sobreviver aqui para afetar as suas dívidas e acompanhar de perto o trabalho que essa empresa está realizando. Então, o que nós vimos no campeonato de polícia foi justamente a criação desse diálogo. Sempre o departamento mais sensível, mas só o departamento de futebol. Então, aqui é o clube vive de futebol. Só que essa empresa foi criada no ano passado, em outubro, novembro do ano passado, porque tudo é muito novo. E esse espaço criado já por pessoas, como o Festus, o Luiz, o Sr. Luiz e o próprio Fernando, foi já uma possibilidade, uma discussão dessa relação. E, então, assim, tudo está sendo... é o costume, né? Então, nós estamos começando a administrar essa empresa. E esse é o nosso desafio, é melhorar esse diálogo, é trabalhar para que o projeto aconteça. Enquanto nós estamos discutindo e perdidos nessa situação, a nossa arena já está aí, com um show a ser realizado, e o clube já está na série B. Então, os objetivos têm que ser muito claros. O futebol, obviamente, nós temos que primeiro voltar a disputar uma competição, que até então a gente estava afastado, né? Muitos anos vão. Então, nós temos que conhecer essa competição. Veja, hoje eu fui surpreendido nesse desafio aí, de eleições. Eu fui surpreendido numa entrevista, porque o jogo tinha mudado de idade, então eu não estava sabendo. Então, assim, a própria CBF ainda está montando a tabela. Então, você pega o Botafogo e joga ele de sete, e agora, acho que na terça-feira, sete e meia da manhã. Isso. Quer dizer, olha o tempo. Escolhe no horizonte. Depois ele volta a jogar só daqui a dez dias. O fato é que nós temos oito rodadas, até a Copa América, e dessas oito rodadas nós vamos jogar cinco partidas contra. Então, nós temos que aprender a disputar essa competição. São os dias que essa competição são realizadas, os jogos acontecem. Então, é isso. Tudo é muito novo. Se a gente trabalhar na busca de um objetivo, que é o sucesso de tudo do Botafogo e da empresa que ele é sócio, acho que vai ser bom para todos, inclusive para os senhores. Então, é isso. 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 Então, nós temos que destravar essas amarras aí, esses mal compreendidos. e voltar com a energia do jogo do Mirassol, né? Eu não esqueço a cena de a gente passando por Rio Preto. Nós travamos aquela hora que eu vi, ao entrar o Mirassol. É essa energia que nós temos que recuperar ali, aliás. É que eu tenho que manter. Eu tenho que manter. A minha ligação não é só com a torcida, óbvio. Eu tenho ligação, eu frequento toda essa família Botafonista. Eu tenho uma história que eu tenho aqui também. Eu devolvo aqui desde 2006. Eu sei os desafios. Eu já fui vice-presidente do Conselho. Eu já fui tesoureiro do grupo em 2012. Um pouco do período, mas fui. Fui eleito. Então, é que, como eu disse no meu discurso para o Conselho, mineiramente eles falam. Então, eu venho trabalhando muito. Se vocês me perguntarem que nesse momento era o meu objetivo ser presidente Botafon, eu falo que não. Mas é que tem uma relação convocada para missões. E o Botafonista está preparado para isso. E assim que eu vi que eu tinha que abraçar a seleção, eu abracei. Me entrei. Parabéns. Boa noite. Vou falar de um assunto extremamente importante, que é a categoria de base do Botafon, que nos últimos anos não tem tido sucesso que se esperava, etc. Do ponto de vista de categoria de base, que hoje é algo bastante importante para a sobrevivência dos clubes, qual será a sua primeira medida? E quais são os seus objetivos para fomentar a categoria de base do Botafon? Bom, primeiro que as categorias de base do grupo também estão sob controle da rota florecial. Então, nesse sistema de parceria que nós estamos trabalhando, eu tive muito importante para entender como está o mercado das categorias de base. Esse mercado está um pouco fragmentado, especialmente na nossa região. Vejo que alguns grupos estão sumindo, se apoiando em outros clubes, que sabem que tem um projeto interessante acontecendo no sertãozinho. Existe aí uma empresa formatada para atuar nesse mercado também aqui na nossa região. Então, primeiro preciso entender, eu confesso para vocês que sobre a base, eu ainda não me terei muito preocupar mais com a questão da escola, que hoje eu penso que o Botafogo tem que se preocupar com a maior, porque ali é chama. Ali, quem convive aqui sabe que o que mantém o patrimônio, especialmente a ligação das crianças com o Botafogo, está na escola do mundo, né? Pela legislação brasileira, a partir dos 14 anos, é que o atleta pode se profissionalizar. Com esse problema, essa questão, nós temos que se acompanhar. E isso é custo. O custo com o estádio é um recolho que deve começar a recuperar esse custo. E a base, me parece que eles também vão trabalhar com o sistema de parceria, com a empresa. Então, nós vamos tomar ciência disso, mas o que mais me preocupou hoje, o que me preocupou nessa caminhada, é que as pessoas, por não compreenderem o que está acontecendo, elas começaram a querer desistir do Botafogo. O Botafogo é um clube centenário, ininterrupto, e a gente não pode desistir. O que me preocupa nesse momento é mais a questão da escolinha. que é o que o Botafogo gere diretamente, e a gente tem uma escolinha. Porque eu já apurei, especialmente em visitas que eu fiz a outros clubes, eu fui informado, não sei se vocês sabem disso, que o sistema de franquias do Botafogo, eu fui informado disso dentro do Santos, o sistema de franquias do Santos, hoje é um dos sistemas mais bem desenvolvidos do país. E a única cidade onde eles não lideram o mercado é Iberão Preto. Em Iberão Preto, ainda a escolinha do Botafogo é livre do mercado. Ela é cara, ela custa aos pais, só que ela ainda é livre do mercado. Então nós precisamos entender aquele negócio ali, que o negócio ali é, a meu ver, posso estar errado, mas eu estou muito preocupado com aquela escolinha, e eu acho que ela tem, pelo potencial de crescimento do Botafogo, seja trabalhar a ideia de franqueamento, ela tem tudo para não ficar só concentrada aqui, nessa área, mas espalhar primeiro pela cidade e depois pela região. O Odinite vai começar daqui a 12 dias a Série B do Brasileiro, se sonha que é a Série B, e também começa uma nova diretoria. Esse casamento de duas novidades te preocupa? Ou seja, uma caminhada ao longo de Série B com uma nova diretoria? Vai começar esse processo? Não, porque nós estamos agitando uma diretoria, estou mostrando perfis de diretores extremamente capacitados. Eu conheço muita gente escondida aqui nessa comunidade, nessa família do Botafogo, mas que ajuda muito. e pessoas que estão se capacitando, que se interessam pelo negócio de futebol, pela indústria de entretenimento. E essas pessoas vão começar a ser reveladas, e muitas delas vocês não vão conhecer, mas elas já exercem um trabalho calado, trabalho silencioso aqui dentro, importantíssimo. Então, o perfil de diretor que nós vamos buscar é esse. Comprometidos com essa meta de envelhecimento político. Dmitry, uma pergunta sobre a parceria com o Botafogo, recebe uma cláusula que incomodava alguns botafoguenses, que era uma cláusula de 99 anos. Essa cláusula foi refeita. Ela não é mais de 99 anos. O que que mudou? O que você poderia falar sobre isso? São vários contratos. Constituição da empresa, são vários contratos. Esse contrato que você se refere, que não tem nada a ver com a Botafogo S.A. Reboço com a formatação da empresa. Esse contrato é o contrato que dá a Botafogo S.A. o direito de superfície. direito de superfície. Direito real de uso. Então, Botafogo é o dono do espaço. A Botafogo S.A. adquiriu o direito de superfície desse espaço. Ou seja, o Botafogo cedeu para uma empresa que ele detém 60% o espaço para ela desenvolver o negócio. A princípio, é uma ideia inteligente. Porque o clube conseguiu ceder para ele mesmo, ele detém 60%, um espaço onde ele não conseguia trocar uma torneira. Ou demoraram muito para se tornar uma torneira, mas trocar uma privada. E hoje vocês olham lá e vejam o que está instalado. E sexta-feira nós vamos dançar com o clube, né? Então é isso. É um negócio que vai precisar de ajustes, eu tenho absoluta certeza. Mas é de 99 ou mudou? Uma das sugestões, quando nós participávamos da comissão de advogados que discutiam esse contrato, essa escritura de superfície, nós ficamos incomodados com essa questão de 99 anos. Mas eu não sei a formatação final, porque eu não conheço a minuta final. Então eu preciso agora sentar e entender a minuta final. Eu, por exemplo, discordei dos meus pais. Naquele momento eu levantei a questão, mas depois eu fui convencido de que pouco importa o número de anos. Por quê? Porque, na minha visão, quando discutimos, eu não vi a minuta final. Porque, veja, o Botafogo se deu para uma empresa que ele é majoritariamente sócio. E essa empresa, se ela deixar de existir, todo esse negócio deixa de existir. Então, ele meio que se deu para ele mesmo. Eu vou admitir, sem falar de questões jurídicas, de SA, para o povão, para o torcedor. O que é que vem aí do Botafogo? Qual é a sua promessa? Qual é o Botafogo que vem? Então, a promessa é explicar melhor para ele o que está acontecendo. Porque é o povão que mora na rede. Ele quer time bom. Mas ele precisa compreender o que está acontecendo. Insisto nisso. Porque ele tem que ter paciência também. Hoje, não sei se vocês sabem, a CBF tem um sistema de licenciamento de clubes. Isso está sendo muito cobrado e muito exigido. Anualmente, os clubes têm que tirar a sua licença da CBF. E, para que você tenha uma ideia, hoje, com a estrutura que a gente tem hoje, por mais bela e bem arrumada que ela esteja, ela não é uma estrutura ainda de Série A. Então, o Botafogo precisa cumprir as condições dessas recensas na Série B e trabalhar para o mais rápido possível conseguir a estrutura de Série A. Por exemplo, acho que é o ano que vem, ou desde um ano e meio, todos os clubes de Série A vão ter que ter CT. Se não tiver CT, não pode disputar a Série A. E isso vai começar a acontecer. Tem clubes que se não se prepararem, se por um acaso tiverem acesso. E essas exigências são grandes hoje nos clubes de Série A. Já são grandes nos clubes de Série B e tendem a ser grandes em clubes de Série C e Série D. O clube que estiver preparado, ele tende a não disputar competições nacionais. Isso é um ponto que a gente já sabe e está trabalhando para isso. Então, torcedor, a parte que ele tem desse negócio, a gente tem absoluta certeza de que ele vai mais nos apoiar. Boa noite, parabéns pela vice-presidência agora, mas como o Dmitry disse, acho que você vai querer falar mais sobre as questões de futebol e de contratações. Até o momento foram seis atletas contratados. O que você fizesse um balanço daquilo que foi trazido até agora e do quanto que esses seis jogadores que já foram trazidos, já estão aqui em Bram Preto ou já confirmados, podem agregar a Série A. Bom, boa noite, obrigado pelo cumprimento. Espero poder ajudar o Dmitry nessa administração. Especificamente, eu vou trabalhar mais no futebol. Assim, todo mundo sabe que quando eu entro num negócio é para valer. Então, assim, eu não vou me ater apenas ao futebol, fique bem claro. Eu tenho algumas ideias em relação a essa situação de parceria. Eu quero ver se eu consigo colocar essas ideias em prática, até porque eu estou com um bom relacionamento com o Adalberto Batista e eu acho que eu tenho condições de agregar muito também nessa outra situação aí. Em relação ao futebol, todos sabem que nós tivemos um contratempo no Paulistão. O time, ele demorou a encaixar. Acho que nem tudo estava tão ruim no começo do campeonato como se acreditava. E também não vejo o final do campeonato como também estivesse tudo agora em situação de conforto. O time, no final, deu uma engrenada, fez alguns bons jogos. Então, assim, nós não podemos imaginar também que não tem peças boas no elenco do Botafogo. Eu acredito que tenham sim. Essas contratações que vocês estão tendo conhecimento agora é porque nós entendemos que é necessário para melhorar a qualidade do grupo. Mais alguns jogadores ainda vão chegar, pelo menos umas duas ou três peças, que já estão, assim, bem encaminhadas, algumas apalavradas, né? Sempre no intuito de melhorar a qualidade técnica do elenco, também porque é um campeonato longo, difícil, que nós entendemos que nós temos que ter um elenco de boa qualidade e também em quantidade. Mas, Paulo, para o torcedor entender melhor essa situação também, você e o Dmitry são presidente e vice do Futebol Clube. E o Futebol Clube, na prática, não tem gerência nenhuma do departamento de futebol, que é administrado pelo Botafogo Futebol S.A., que tem um diretor de futebol remunerado, muito bem remunerado, diga-se de passagem, que é o cara que tem que contratar. Mas, devido às circunstâncias, você e o Luiz Pereira voltaram para atuar nessa área do futebol. Como é que vai ficar essa situação? Você é do Futebol Clube, mas é você quem vai contratar, é você quem vai contratar time ou você não contratar ou manter o diretor de futebol remunerado, que é o nome do Futebol Clube Clube? Sim, todos sabem que eu fui chamado após o jogo contra o Red Bull para dar a minha contribuição e a minha pequena experiência ao Botafogo. A situação era difícil. Naquele momento, a queda me parecia eminente. Acho que, na minha humilde visão, pelo que vinha jogando o elenco naquele momento, eu até via uma situação difícil até de nós nos mantermos, mas, assim, eu aceitei o desafio para colaborar. E aí, todos vocês sabem que nós trouxemos dois de dois novos jogadores, que foram o Bruno José e o Eric. Mudamos, já falei isso algumas vezes e vou repetir, mudamos a configuração do time. Algumas peças saíram, outras peças entraram. O time criou uma outra cara, uma outra identidade. Começou a fazer bons jogos. E isso nos permitiu, infelizmente, nos mantermos no palestado. Eu vejo como uma vitória gigante da parte do clube, porque, de novo, eu repito, a situação era muito difícil. Era extremamente difícil. Quando se monta time, não se monta time para brigar, para cair. Se monta time, efetivamente, para brigar, vai em cima, na ponta. Mas, às vezes, as coisas não saem como a gente imagina. E você é obrigado a fazer correções de rumo no meio do caminho. Para esse momento agora, eu posso dizer para vocês que eu estou demasiadamente engajado na parte do futebol, seja o Botafogo ou seja a SA. Estas contratações, todas elas, tiveram o meu aval. Não somente o meu, mas do Luiz Pereira também, do próprio Fernando. Mas, em especial, o meu aval. Entendemos que são contratações pontuais que vão nos ajudar, vai reforçar esse elenco. Em relação ao Léo Franco, ele está colaborando muito comigo nessa situação toda. Não efetivamente de estar contratando uma ponta, mas está me auxiliando, me ajudando. Está fazendo um trabalho, repito, importante. Essa situação do Léo Franco, se vai ficar ou se não vai ficar, é da SA. O Léo Franco é o diretor de futebol, de fato, na SA. É o nome dele que está lá, certo? E, enquanto assim estiver, tem que ser respeitado. Eu sou um vice-presidente, eu sou um diretor não remunerado. Estou trabalhando fortemente na parte do futebol, está certo? Mas, que fique, de novo, assim, relatado, que o nome do diretor de futebol na SA é o do Léo Franco. Então, enquanto assim for, tem que ser respeitado. Mas eu posso dizer que, até esse momento, eu estou na frente da montagem, está certo? A torcida pode ter certeza que é assim que vai continuar sendo. Gostaríamos, inclusive, que vocês criticassem essas contratações quando vocês assim entenderem. Elogiassem também quando assim vocês entenderem. Porque eu brinco com todos vocês, porque aqui só tenho amigos, felizmente. Discussão faz parte do trabalho, faz parte do futebol. É assim que é gostoso, né? Eu sempre digo que um pouco de discussões faz bem para alimentar a imprensa, para dar hipótese. Eu acho que isso é bacana. Eu acho que essa lutarção não pode nunca perder o respeito. Mas assim, eu estou sim à frente de diversas contratações e também de algumas outras que virão nos próximos dias. Bom, estúdio, boa noite, parabéns. Boa noite. Vamos aí ter você oficialmente aí no bote. Muito obrigado. Bom, será que eu vou dizer que o Léo Franco é um profissional da S.A. Assim, pelo que eu pude entender, você não disse isso, sou eu que estou deduzindo. Ele é nem tocado. A S.A. tem. Nós temos um caso parecido com um jogador, que é o Denilson. Denilson foi um dos primeiros jogadores a chegar. Ele atuou muito pouco quando foi chamado para jogar contra o Ernst no troféu interior, visto para o treinador que ele não estava pronto. Qual será o procedimento com o jogador Denilson? Que apesar de ele ser bancado pela S.A. Pai e pela S.A., reflete diretamente no futebol do clube, até do ponto de vista de grupo. Qual será o procedimento com o jogador Denilson daqui para frente com a nova diretoria do Poçado? Por favor. Nossa senhora, essa palavra intocável é muito forte. Eu sou vice-presidente e hoje não sou intocável. Se você tem colaboradores, se você tem funcionários, em algum momento essa cisão pode acontecer. Em relação especificamente ao jogador Denilson, o que eu vou falar aqui não é somente para esse atleta. Eu vou falar no geral. Todo e qualquer atleta que não render, que não estiver à altura do glorioso, pode ter certeza que em Ribeirão Preto não vai ficar. Tá certo? Fique bem claro isso. O Denilson em especial vai ter a chance dele. Ele já teve essa chance agora há poucos dias atrás. Acho até que poderia ter aproveitado. Se não tem condições de jogar 90 minutos, que jogue 15, que jogue 20, mas que nos ajude. Eu sou muito transparente, eu sou muito claro. Não estou dizendo aqui que ele vai ser demitido amanhã. Não é nada disso. Eu estou dizendo que o jogador tem que estar sempre pronto a contribuir. Ele teve essa chance na última partida e por algum motivo isso não ocorreu. Mas ele vai ter a chance dele. E vai ter que mostrar dentro do campo se tem condições ou não de ficar. Tem prazo. Não existe prazo. Mas assim, ele vai ter essa chance muito, muito... Nos próximos dias, eu diria até. Pela nossa situação, por tudo que vem acontecendo. Acho que ele é merecedor dessa chance. Ele tem que mostrar aquilo que ele já jogou no São Paulo, na própria Europa. Em alguns clubes ele atuou e atuou muito bem. Bola, na minha humilde visão, ele tem. Mas de novo, seja ele ou qualquer outro, vai ter que mostrar dentro do campo. E assim, nós não temos muito tempo não. O tempo urge, o tempo é curto e os resultados tem que aparecer. E tem que aparecer a curto prazo. É assim que eu penso e vai ser assim pra todos.